Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com informação da Suíça, onde o presidente Michel Temer cumpre a agenda hoje. Temer começou o dia com discurso na sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. O presidente falou sobre as reformas que estão mudando o Brasil e garantindo o crescimento econômico do país. Quem acompanha tudo é o nosso enviado especial, João Pedro Neto. Foi um discurso de cerca de 20 minutos no auditório principal do Fórum Econômico Mundial. Há uma plateia de centenas de grandes empresários e investidores internacionais. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está de volta, retomou o crescimento e se tornou mais eficiente. Destacou a recuperação de indicadores econômicos, a queda do desemprego e a agenda de reformas em curso no país. O presidente Michel Temer falou ainda sobre as concessões de serviços públicos e privatizações, que estão sendo feitas com um modelo mais seguro e estável. Segundo ele, neste ano serão concedidos 75 projetos à iniciativa privada em várias áreas. O presidente convidou o público internacional a investir no Brasil. O Brasil está de volta. E o Brasil que está de volta é um país mais próspero, país mais aberto, um país de mais oportunidades de investimentos, de comércio e de negócios. O presidente reforçou o empenho para aprovar a reforma da Previdência e disse que até o fim do ano, o governo pretende promover uma simplificação do sistema tributário. Consertar a Previdência Social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que conduziu a sessão, destacou a complexidade das reformas que estão sendo conduzidas em diversas áreas. Ele conversou com o presidente brasileiro após o discurso e fez algumas perguntas sobre a atual situação do Brasil. Um dos temas foi corrupção. Michel Temer garantiu que todas as instituições estão funcionando e as irregularidades sendo investigadas. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade. Veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito. E quando há penalidades, as penalidades são cumpridas. Depois da participação no Fórum, ainda pela manhã, Michel Temer manteve uma série de reuniões bilaterais. Se reuniu com executivos de importantes empresas globais e se encontrou ainda com o presidente de Angola. Abordamos, de uma forma geral, aspectos da cooperação econômica entre a Angola e o Brasil. Infraestruturas dos setores, nos setores da construção, no setor da energia e águas, sobretudo em barragens hidroelétricas. O presidente Temer também conversou com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Angel Gurria disse que a comunidade internacional tem expectativas positivas em relação ao Brasil. O processo de reformas internas do Brasil está mudando as expectativas sobre o Brasil pelo futuro. O Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil. Não se arrependerão. O assunto agora é educação. O governo federal vai enviar ao Senado um pedido de autorização de empréstimo ao Banco Mundial. O valor é de 250 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. O dinheiro será usado na implementação do novo ensino médio em todo o país, que, segundo o ministro da Educação, Medonça Filho, representa um marco no setor. Uma mudança substancial na arquitetura geral do ensino médio brasileiro, fazendo com que o nível médio da educação no nosso país tivesse compatibilidade com o que ocorre nas principais nações do mundo, particularmente destacando o aspecto da flexibilidade na definição do conteúdo a ser ensinado nas escolas do Brasil, o protagonismo dos jovens na definição do seu itinerário formativo e, ao mesmo tempo, uma maior integração e ampliação da oferta da educação técnica e tecnológica. Para o presidente em exercício, Rodrigo Maia, o novo ensino médio vai ajudar a combater a evasão escolar dos jovens brasileiros. Esse trabalho que vocês vêm realizando, você com a sua equipe, em relação ao ensino médio, vai ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor. Que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável e que os jovens hoje, que têm o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil, relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado para o uso racional de medicamentos. O projeto piloto começa em São Paulo, Bahia e Distrito Federal para pacientes com hepatite e artrite reumatoide. Com o programa, os pacientes atendidos nas farmácias do SUS serão mais bem orientados sobre o uso correto dos medicamentos. O programa Cuidados Farmacêuticos, lançado pelo Ministério da Saúde, vai beneficiar pacientes com hepatite e artrite reumatoide. A partir de agora, eles vão ter à disposição um profissional de farmácia para orientar sobre o uso racional do medicamento na hora de buscar o remédio nas farmácias do SUS. Nós não tínhamos como avaliar e quantificar a produção dos farmacêuticos e a importância da sua atuação dentro do sistema SUS. Então, estabelecemos esse código e agora todos os procedimentos que eles fazem são lançados, identificados, e com isso nós podemos avaliar a qualidade do trabalho e a eficácia e comparar também o desempenho entre eles, de modo que possamos escolher a melhor prática e divulgá-la para todos. O uso inadequado de medicamentos pode prejudicar o tratamento, além de elevar os custos ao SUS. A presença do farmacêutico vai orientar o paciente sobre a forma correta de guardar o remédio, além de indicar o melhor horário para a ingestão. Isto vai reduzir custos e dar melhor qualidade de vida ao paciente. Pode, por exemplo, fazer o controle do diabetes, pode fazer o controle da hipertensão, controle da asma. O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas, na medida em que todos esses procedimentos e serviços que podem ser realizados pelo farmacêutico estão codificados na tabela C.A. SUS. Para estruturar a assistência farmacêutica em 629 municípios, o Ministério da Saúde vai liberar 22 milhões de reais. Os recursos vão permitir às prefeituras investir na contratação de profissionais e aprimorar os serviços das farmácias locais. O ministro da Saúde destaca também a redução de custos para o SUS. Para a hepatite C nós temos um programa de erradicação, vamos tratar todas as pessoas com hepatite C que estiverem diagnosticadas e pagaremos a cura e não o medicamento, que é um modelo novo que garante a eficácia do investimento do recurso público. E reduzimos o preço do tratamento de 9 mil para 3 mil dólares. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.